Começar com o Felipe Killing, ontem o Killing chamava atenção para o fato de o mundo ocidental, OTAN, Estados Unidos, União Europeia, não estarem acreditando muito naquele papo de que o Putin estava retirando as tropas na fronteira com a Ucrânia e não deu outra, caçapa. Agora a informação que chega é que a Rússia teria aumentado a presença dessas tropas. Coisa ficou um pouquinho mais tensa, Killing, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla e a todos. Os Estados Unidos ficou, viu, no começo da semana um pouco de esperança para que essa crise pudesse chegar a um fim, mas hoje a gente tem aí mais tensão, porque a gente vê uma guerra de narrativas, a Rússia afirmando que retirou tropas da Crimeia ao sul e das regiões de Donetsk e Lugansk, mas os Estados Unidos afirmam que, na verdade, Moscou aumentou em 7 mil a presença de militares na fronteira. Com isso, já seriam cerca de 150 mil homens, segundo estimativas. Nesta quarta-feira, a OTAN se reuniu em Bruxelas, na Bélgica, e o secretário-geral da Aliança Militar disse que imagens de satélites desmentem o Kremlin, que não há indícios de uma desmilitarização na fronteira. Sobre a Rússia, o ministro de Relações Exteriores da Ucrânia disse, não devemos ouvir e acreditar, devemos ver e acreditar. E o secretário exterior do Reino Unido afirmou que a Rússia será julgada por suas ações e não por suas palavras. Enquanto isso, rebeldes apoiados por Rússia, que estão lá no leste da Ucrânia, afirmaram que foram atacados por parte de ucranianos com morteiros, granadas e tiros. Os Estados Unidos já falavam que a Rússia poderia apresentar um falso pretexto para iniciar uma invasão à Ucrânia. E Kiev afirma que o Ministério da Defesa e também outros ministérios sofreram ataques cibernéticos. Então, a semana que começou aparentemente mais calma se encaminha por um fim ainda tenso, viu, Megali?